E com mais um quiz da Central das Escrituras Kids? Hoje vamos testar o seu conhecimento sobre os Jareditas e sobre confiar no Senhor para te guiar. Será que você consegue adivinhar as respostas? Você terá 10 segundos para adivinhar uma única resposta certa entre 4 alternativas. No final, compartilhe nos comentários quantas perguntas você acertou para que a gente possa saber o quanto você está sabendo. Reúna toda a sua família e venham se divertir! Vamos lá! Pergunta número 1 Quanto tempo os Jareditas ficaram no mar antes de chegar à Terra Prometida? Alternativa A. 100 dias Alternativa B. 200 dias Alternativa C. 344 dias Alternativa D. 500 dias Você tem 10 segundos! A resposta é Alternativa C. 344 dias Pergunta número 2 Qual foi uma das razões para a destruição dos Jareditas? Alternativa A. Mudança climática Alternativa B. Destruição em guerras civis por causa de sua iniquidade Alternativa C. Fome causada por falta de água Alternativa D. Terem se afastado de suas famílias Você tem 10 segundos! Você tem 10 segundos! A resposta é Alternativa B. Destruição em guerras civis por causa de sua iniquidade Pergunta número 3 Qual profeta Jaredita foi escolhido para registrar as últimas histórias de seu povo? Alternativa A. Nef? Alternativa B. Moroni? Alternativa C. Éter? Alternativa D. O irmão de Jared? Você tem 10 segundos! A resposta é Alternativa C. Éter? Pergunta número 4 O que os Jareditas levaram com eles nos barcos Para a terra prometida Alternativa A. Apenas água e frutas Alternativa B. Animais e alimentos para viagem Alternativa C. Roupas e ferramentas de pedra Alternativa D. Ouro e pedras preciosas Você tem 10 segundos! A resposta é Alternativa B. Animais e alimentos para viagem Pergunta número 5 Por que o exemplo dos Jareditas serve de aviso para nós hoje? Segundo os ensinamentos de A Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias Alternativa A. Por que eles eram bons em construir barcos? Alternativa B. Por que mesmo um povo abençoado pode se afastar de Deus se não tiver fé e obediência? Alternativa C. Por que eles tinham muitos filhos? Alternativa D. Por que suas cidades eram construídas perto de água? Você tem 10 segundos! A resposta é Alternativa B. Por que mesmo um povo abençoado pode se afastar de Deus se não tiver fé e obediência? Pergunta número 5 De que maneira Deus geralmente se comunica conosco para nos guiar? Por meio de sonhos frequentes? Alternativa B. Através de escrituras, revelação pessoal e profetas? Alternativa C. Somente quando precisamos de ajuda imediata? Alternativa D. Exclusivamente através de sinais visíveis? Você tem 10 segundos! A resposta é Alternativa B. Através de escrituras, revelação pessoal e profetas. Pergunta número 7. Qual é um princípio importante para reconhecer a orientação de Deus em nossa vida? Alternativa A. Ler livros de história? Alternativa B. Ser obediente? E buscar com fé por respostas em orações? Alternativa C. Fazer todas as coisas sem questionar? Alternativa D. Esperar que alguém nos diga o que fazer? Você tem 10 segundos! A resposta é Alternativa B. Ser obediente e buscar com fé por respostas em orações? Pergunta número 8. Como os profetas modernos nos ajudam a guiar nossa vida? Alternativa A. Oferecendo instrução clara sobre como seguir a vontade de Deus? Alternativa B. Indicando datas para eventos importantes? Alternativa C. Dando apenas conselhos financeiros? Alternativa D. Somente para orientar grandes grupos, mas não individualmente. Você tem 10 segundos! A resposta é Alternativa A. Oferecendo instruções claras sobre como seguir a vontade de Deus. Pergunta número 9. Qual é uma das maneiras de saber que estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus? Alternativa A. Sentimos paz, alegria e clareza? Alternativa B. Sempre há muita confusão? Alternativa C. Não sentimos nada em particular? Alternativa D. Sentimos medo e dúvida? Você tem 10 segundos! A resposta é Alternativa A. Sentimos paz, alegria e clareza? Pergunta número 10. O que podemos fazer quando precisamos de orientação de Deus em momentos difíceis? Alternativa A. Confiar em Deus, orar sinceramente e estudar as escrituras? Alternativa B. Ignorar nossos problemas até que passem? Alternativa C. Esperar que tudo se resolva sozinho? Alternativa D. Fazer tudo o que quisermos sem pensar nas consequências? A resposta é Alternativa A. Confiar em Deus, orar sinceramente e estudar as escrituras. E aí, quantas vocês acertaram? Compartilhe seus pontos nos comentários! Esperamos que tenham gostado! Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal para mais vídeos de perguntas. Até mais!